Luís Osório critica irmãs e namorada Cristiano Ronaldo, foram demasiadamente longe. Luís Osório recorreu às redes sociais esta segunda-feira, dia 12 de dezembro, para criticar a postura de Jorgina Rodrigues. Elma Aveiro e Catia Aveiro durante o Mundial. Jorgina Rodrigues, Elma Aveiro e Catia Aveiro foram se mostrando desiludidas com a decisão de Fernando Santos de não colocar Cristiano Ronaldo como titular, e não foram brandas palavras. Luís Osório quebrou o silêncio e criticou a postura das três. Alimentamo-nos da superfície das coisas como lobos esfumeados de novidades, nessa medida as declarações diárias da família de Cristiano Ronaldo tiveram a maior importância. Começou por dizer, vírgula em primeiro lugar, pelo ruído que provocaram. Ruído que fragilizou a seleção nacional e a pessoa que desejavam proteger. Em segundo lugar. Por ser impossível imaginar que as três pudessem escrever diariamente mensagens tão violentas se Cristiano Ronaldo com elas não concordasse ou estivesse consertado. Continuou. Considero este o único erro do astro português, mas as irmãs e a sua mulher foram demasiadamente longe. Escreveu ainda. Texto na íntegra, postal do dia às irmãs, a namorada é Cristiano Ronaldo 1. Terminou o sonho de podermos ser campeões do mundo de futebol. Terminou com o estrondo. Sofrimento e polémica, honra nos seja feita, conseguimos sempre surpreender pela forma como amamos e desprezamos à velocidade de uma bola que entra ou não entra numa baliza. Tudo em nós é sofrigidão de glória e tragédia. Não fazemos pela metade, é sempre tudo ou nada. Somos os maiores do mundo e os piores do mundo, generosos e invejosos, corajosos e cobardes. Poetas e marginais. Não me estou a excluir, afinal sou português. E adoro ser-lo. Para o bem e para o mal 2. Tenho orgulho em Cristiano Ronaldo. O é José Mourinho. José Saramago. Amália Rodrigues. Álvaro Cisa Vieira e José Tolentino de Mendonça. Joana Vasconcelos e Tiago Rodrigues. Ou até Marcelo Rebelo de Sousa e António Guterres.